Vamos agora para a capital, para Campo Grande? Vamos com a participação do Matheus Adriano, que traz informações para a gente direto da CBN em Campo Grande. Matheus, bom dia para você e quais são as informações nesta manhã de quarta-feira? Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Hoje o assunto é educação e eu vim trazer uma oportunidade interessante para as pessoas que acabaram de sair do ensino médio e ainda não ingressaram em uma faculdade. Porque a UEMES, a Universidade Estadual aqui de Mato Grosso do Sul, informou que as inscrições para o processo seletivo permanente de 2023 estão abertas. Nesse processo, o aluno pode usar a nota do histórico escolar para preencher vagas remanescentes nos cursos de graduação que estão em lista de espera. Ao todo, são 42 cursos com vagas disponíveis. As informações sobre essa seleção estão disponíveis no portal da UEMES. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet até as 23h59 do dia 16 de abril. Todos os horários definidos no edital são os horários oficiais aqui de Mato Grosso do Sul. O candidato deverá preencher o formulário e anexar o histórico escolar do ensino médio ou o certificado de conclusão do ensino médio, que é obtido mediante a participação no INSEJA, que é o Exame Nacional de Certificação de Competência de Jovens e Adultos. Esse certificado é emitido pelas instituições certificadoras, como as Secretarias Estaduais de Educação ou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Em caso de não efetivação da inscrição, o candidato deverá entrar em contato pelo telefone 67-3902-2516 ou pelo e-mail dind.um.br para verificar o que aconteceu. Os candidatos classificados serão convocados de acordo com a necessidade das vagas disponíveis nos cursos. Desculpa. Essa convocação vai ser feita exclusivamente por meio de editais, para realizar a matrícula nas datas, horários e locais que vão ser especificados também nesses editais de convocação. Oportunidade interessante, né, Ana, para quem ainda não ingressou em uma faculdade.